Chegamos em Hidrolândia, cidade que fica a 36 quilômetros de Goiânia. Aqui nós encontramos um dos maiores produtores de jabuticabas pingo de mel do Brasil. São 172 hectares com 42 mil pés da fruta. Eles começaram a ser plantados lá em 1947. Em média são colhidas duas toneladas de jabuticaba por ano. Por causa das chuvas que chegaram mais cedo esse ano, a temporada deve durar só 45 dias. A gente começou a irrigação por volta do dia 15 de julho e a chuva veio agora final de agosto. Então essa setorização termina, né? A partir que chove, aí já vira uma etapa só, né? Então esse ano nós vamos ter uma safra mais curta um pouco. Essa safra mais curta é por conta dessa chuva em agosto que para você atrapalhou? Sim, para quem mexe com a irrigação atrapalha, né? Atrapalhou bastante. Então hoje a gente vai ter uma safra aí no máximo 20 de outubro. E a produção é sustentável. Por causa do sistema de irrigação, o uso de inseticidas não é necessário. A gente só faz o trabalho de irrigação no pomar. Então você não quebra a dormência dos insetos. E com isso você não está usando o agrotóxico e nem o inseticida. A fazenda do Paulo Antônio foi a primeira a produzir vinho de jabuticaba em Goiás. São mais de 15 mil garrafas produzidas por safra. Além do vinho, eles também produzem doces, aguardentes, geleias, sucos, sorvetes. Até rapadura tem jabuticaba. Então vários doces, né? A gente esse ano lançou uma linha de doce muito boa. Então acho que deve ter umas 30 variedades de produto aqui, a base de jabuticaba. Para os produtos, a jabuticaba não precisa ser grande, mas tem que estar bem madura e com muito açúcar. É aí que entra os visitantes. Eles chegam mais cedo e aproveitam essas delícias. São mais de 50 mil pessoas por temporada. Primeiro é o turista, né? Ele tem todo para ele escolher, para ele chupar, para ele fazer o dia dele. Quando termina essa parte de turista, a gente vem com a parte de indústria. É o que sobra, né? Porque na indústria eu não preciso de jabuticaba grande. Eu preciso de jabuticaba que contém mais açúcar, mais doce. Então ela bem madurinha é que ela vai dar o rendimento lá na indústria. É o caso dessa família de Goiânia. É a segunda vez que a Maria Flor vem visitar o jabuticaba com a mãe. Esse ano elas trouxeram o pai, que é pernambucano. Aproveitar esses momentos aqui com a família, num lugar assim, a natureza assim tão bonita, né? Preservado, mostrar que o agro preserva a natureza. Eu vim, foi muito bom, eu gostei. Daí agora, depois da pandemia, é a primeira vez que eu volto e estou gostando muito. Ah, eu acho uma delícia aqui, acho um luxo essa fazenda. A fruta é deliciosa, a natureza aqui é exuberante. É maravilhoso, eu recomendo muito esse passeio. Eu acho que o goiano tem que vir aqui conhecer. Você viu aí que tem muitos produtos que são derivados da jabuticaba. Mas eu queria aprender um, e quem vai me explicar como fazer a geleia de jabuticaba é a vovó Tina, né vovó? Isso aí. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia, graças a Deus. Me explica um negócio. Essas jabuticabas que estão aqui foram colhidas ali do pomar? Foi, foram colhidas agora de manhã. Agora nós vamos arrebentar ela, para fazer, porque eu faço, é muito, né? Mas agora eu vou ensinar um pouquinho. Vai fazer um pouquinho para o pessoal de casa ter a oportunidade de aprender também. Pega o jabuticaba aqui e leva para fazer lá, né? Para a receita de hoje serão necessários 300 gramas de açúcar, meia xícara de água, um suco de limão e um quilo de jabuticaba. Primeiro passo aqui é qual, hein, vovó Tina? Agora eu já arrumei ela, lavei bem lavadinha, tirei os cabinhos. Agora eu vou pôr para arrebentar. Aí meio xícara de água. E aí coloca no fogo e deixa aqui por mais ou menos quanto tempo? Há um, acho que uns 20 minutos, 30 minutos, ela, porque é pouquinha, né? Ela arrebenta. Já está quase pronto aqui para coar. Aí deixa esfriar e depois coa. Agora chega em uma das partes mais importantes, né? Nós tiramos o caldo ali das jabuticabas que foram estouradas no fogo e volta esse caldo para o fogo novamente, né, vovó Tina? Isso. Aí põe um açúcar, 300 gramas de açúcar. Tira a espuma bem devagarzinho por cima, tira de novo até ficar o caldo. Aí já o caldo já está grosso. Vou mostrar para o pessoal de casa como é que está a consistência dela. Está vendo aqui que ele está um pouco mais grosso, né, Dona? Isso, está mais grosso. E o ponto dela, vocês fazem assim, ó, vocês mexem bastante, aí depois pegam a colher, fazem assim. Quando ela demora pingar, já é o ponto dela. Eu acho que agora já chegou no ponto, né, vovó? Já, já chegou no ponto. Dela degustar, ela esfria, aí põe na geladeira e vai comendo até ela terminar. Olha aqui, está pronta a nossa geleia de jabuticaba, ela foi para a geladeira, está bem fresquinha agora. Vamos experimentar juntos? A senhora já deve ter aí, com certeza, esse sabor, mas a gente vai mostrar para o pessoal de casa. Um, dois, três e... Espetacular. Vou botar, né? E combinado com o queijo fica melhor ainda. Votina, muito obrigada, senhora, por ensinar essa receita para a gente. Eu vou ficando comendo por aqui. Tchau, 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 tchau.